Sim, aquela explicação que eu já vi o pastor Nathan dar muitas vezes, ele perguntou, a palavra apostasia, em 2 Tessalonicenses 2, está falando de arrebatamento? Essa foi a pergunta. Sim, você vai falar? Quer falar? Eu gostaria que você falasse. Tá, então é o seguinte, em primeiro lugar, gente, é bom que se diga que no pré-tribulacionismo não é uma anonimidade essa interpretação, tá? Há muitos colegas pré-tribulacionistas que pensam que não, inclusive que escrevem livros para falar por que eles acreditam que a palavra arrebatamento em 2 Tessalonicenses, desculpa, que a palavra apostasia em 2 Tessalonicenses não é arrebatamento. Mas eu tenho convicção particular, muito grande, de que não tem como ser outra coisa a ler, por várias razões, tá? Questões de documentos históricos, onde a palavra aparece no contexto de arrebatamento, por causa de dicionários da época do grego clássico, da era patrística, que trazem o verbete explicando exatamente como separação e retirada, por causa de outros contextos no Novo Testamento, onde o verbo e o substantivo aparecem falando sobre distanciamento físico, o próprio texto de Mateus 19, versículo 7, quando aparece a palavra apostasion, que é o substantivo neutro da palavra apostasia, é traduzido como divócio, quando se fala naquela discussão lá com Jesus sobre carta de divócio. Então há muitos indícios de todas as áreas que você puder imaginar, comprovando a utilização da palavra apostasia como separação, como retirada, como afastamento físico. Hoje em dia, na nossa época, nós usamos a palavra apostasia num sentido muito restrito. Nós demos a palavra apostasia quase o sinônimo de rejeição da fé, distanciamento da fé. Mas você vai observar, por exemplo, lá em 1 Timóteo capítulo 4, quando Paulo vai falar sobre um futuro esfriamento de algumas pessoas, ele diz que o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. E ali, o verbo grego é afisteme, de onde se origina a palavra, o substantivo apostasia, tá? Então você vê que ele precisa classificar do que ele está falando, do que as pessoas se afastarão, do que as pessoas se retirarão. Como será esse distanciamento? Ele diz que é da fé. O problema é que hoje em dia nós usamos a palavra apostasia como autoexplicativa. Se eu disser fulano de tal apostatou, todo mundo entende que se está falando de um esfriamento, ou de um desvio, ou que a pessoa negou Jesus. Porque nós damos à palavra apostasia esse significado. Embora a palavra apostasia tenha sido incluída no nosso vocabulário, no idioma português que nós falamos, ela vem originalmente do grego. E se você tem uma versão em português que em vez de traduzir a palavra translitera, porque nós temos que entender que há uma diferença entre tradução, transliteração e interpretação. A transliteração é a substituição das letras do idioma, no caso aí grego, para o idioma português. Então, a gente pega o alfa, substitui pelo A, pega o pi, substitui pelo P, pega o ômicron, substitui pelo O, vai substituindo letrinha por letrinha, fonema por fonema, aí a gente constrói a palavra apostasia, que é uma transliteração, não é uma tradução. Quando se faz isso, se a gente atribuir essa palavra que aparece lá no texto, o significado que a gente usa hoje na modernidade, sem parar para pensar o significado que tinha na época que Paulo escreveu o texto, a gente vai cometer o erro que é chamado, entre os estudiosos, de anacronismo. É você tentar entender um texto antigo, de uma cultura diferente, com o significado que nós atribuímos a algumas daquelas palavras, que porventura estejam em nosso uso também. Ou seja, estamos tentando interpretar um texto antigo à luz da nossa modernidade. Não podemos fazer isso. É por isso que é importante você pesquisar textos antigos, onde a palavra apostasia aparece, observar as questões linguísticas, olhar os dicionários, e eu sempre recomendo o uso de dois dicionários, caso alguém tenha interesse. É o dicionário de Liddell e Scott, que trata sobre as palavras gregas do período clássico, e o dicionário de Lamp. Lamp é o sobrenome dos homens, né? Liddell e Scott são dois homens, e Lamp é outro homem. Lamp, ele trata sobre as palavras gregas do período patrístico, que vai ali do finalzinho do primeiro século, não, do ano 37, depois de Cristo até não sei quando. Então, acho que até o ano 900, eu não sei dizer, mas é um período bem longo. Então, você pega o grego clássico, que vem antes da época que o Novo Testamento foi escrito, você pega o período patrístico, que é depois do Novo Testamento ter sido escrito, e você vai encontrar a palavra apostasia nos dois dicionários, e eles retratam exatamente a mesma coisa, incluindo no campo semântico da palavra, desaparecimento, submisso, deserção também, retirada, afastamento, separação. em outras palavras, é mais provável que Paulo Ali esteja falando sobre o arrebatamento da igreja, mencionando que o anticristo não vai surgir, senão depois da retirada, depois desta separação, do que de qualquer outra coisa. O problema é que as pessoas não fazem o dever de casa direito, para poder perceber o que realmente está em jogo. Porque o que as pessoas normalmente dizem é assim, não, Natan, essa apostasia aí, de Tessalonicenses, vai ser esse engano mundial, esse desvio mundial, que o anticristo vai ocasionar pelas suas palavras, suas pregações, seus ensinamentos, e vai haver uma apostasia mundial generalizada. Só que tem um detalhe, o texto diz que o anticristo vai se manifestar depois da apostasia. Ou seja, primeiro vai haver a separação, a retirada, a partida, e depois se manifesta o anticristo. Primeiro a apostasia, e depois o anticristo. Se o anticristo é quem vai causar a apostasia, que na cabeça de alguns é o esfriamento da fé, como é que ele pode vir depois da apostasia? Ele tem que vir primeiro, para que a apostasia aconteça depois. Mas se a apostasia acontece primeiro, e ele vem depois, então a apostasia tem que ser outra coisa. Além disso, a influência do anticristo, nas pessoas que o seguirão, vai ser mencionada, não aí, no versículo 3, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, mas lá na frente, no versículo 7, 8 e 9, quando se fala da operação doente, que Deus enviará a operação do erro para que aqueles que não amaram a verdade para serem salvos, acabem caindo na conversa dele, porque não deram crédito à verdade, amaram mais a mentira. Aí sim, o anticristo vai exercer influência, mas a apostasia do versículo 3, não é a influência do anticristo. A influência do anticristo é lá no versículo 7, 8 e 9. Então, há muitas coisas que poderiam ser ditas sobre isso, muitas mesmo, inclusive textos antigos valiosíssimos, que nós poderíamos ler, falando sobre, que mostram a utilização da palavra apostasia, como arrebatamento, que muita gente não conhece. Eu vou ver se eu consigo achar aqui, tá, Manassés? Eu tenho, eu tenho, pastor Nathan, no meu livro, eu citei que a bíblia de Wycliffe, a bíblia de Tim Daly, Wycliffe é 1.300 e alguma coisa, a data dessa bíblia, a Tim Daly é 1.500, a bíblia de Coverdaly, é Coverdaly 1.500 também, a bíblia de Genebra de 1.600, essas bíblias todas, que são muito antigas, traduções antigas, no inglês, elas usam, elas traduzem, em vez de apostasia, elas colocam separação ou afastamento, sem que antes aconteça primeiro o afastamento, ou a separação, e depois se manifeste o anticristo. Exatamente, sem falar que, em português, por exemplo, a gente tem a NVT, Nova Versão Transformadora, que, se eu não me engano, ele coloca apostasia, mas tem uma nota de rodapé, dizendo que alguns manuscritos, ou algumas, como é que ele diz, meu Deus, eu não me lembro agora, mas ele fala alguma coisa, dizendo assim, que a palavra que está ali, significa retirada, ela pode ser entendida como retirada, na Bíblia NVT. Eu já vi isso também, nessa Bíblia. Agora, tem uma coisa que eu quero ler aqui, sobre isso, primeiro, você falou aí de versões da Bíblia, eu me lembrei aqui, e no meu livro, eu cito uma versão em inglês, que eu faço a tradução, que é interessante, porque o senhor que fez a tradução dessa Bíblia, do grego para o inglês, eu só fiz traduzir o inglês para o português, mas o senhor que fez essa versão, do grego para o inglês, ele era professor de grego, no seminário de D.L. Moody, e eu não me lembro aqui exatamente onde é que está, estou procurando, achei, 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 cadê? Não, eu cito aqui, achei aqui a nova versão transformadora, lançada oficialmente no Brasil, em outubro de 2016, pela editora Mundo Cristão, traduzi o versículo da seguinte forma, não se deixem enganar pelo que dizem, pois este dia não virá até que seja, até que surja a rebelião, na palavra rebelião, escolhida para a tradução da palavra apostasia, tem uma pequena nota explicativa, indicando que a palavra poderia ser traduzida por afastamento ou partida, a versão também em português, literal do texto tradicional, publicada no dia 9 de fevereiro de 2017, por Hélio de Menezes Silva, verteu o segundo salão em Cessos 2 e 3, da seguinte forma, que ninguém vos engane, segundo, que ninguém vos engane, segundo nenhuma maneira, porque não será assim, sem que haja vindo a retirada dos crentes, primeiro, e depois, haja sido revelado o homem do pecado, o filho da petição. A Bíblia do Inglês Mundial, ou World English Bible, publicada no ano de 2000, traduz a apostasia na carta aos Tessalonicenses, por partida, como se observa no texto abaixo, que ninguém vos engane, de forma alguma, pois não será assim, sem que a partida venha primeiro, e o homem do pecado seja revelado, o filho da petição. E agora, a citação da versão que eu estava mencionando aqui. Kenneth West, professor, emérito de grego, do Novo Testamento, no Instituto Bíblico Moody, produziu a versão inglesa, The New Testament, and Expanded Translation. Na sua versão, publicada em 1961, ele traz o texto da seguinte forma, eu vou ler só a parte em inglês, tá? Já traduzida. Não venham agora a deixar que qualquer pessoa desencaminha em vocês de qualquer forma, porque aquele dia não virá, a não ser que a anteriormente mencionada partida da igreja para o céu aconteça primeiro, e então, o homem da iniquidade seja manifesto em sua verdadeira identidade, o filho da petição. Então, existem versões, tanto em inglês, quanto em português, e em outros idiomas, que são feitas por eruditos e pessoas da área, que realmente consideram a possibilidade real de que a palavra seja traduzida como partida ou separação. Mas eu queria citar, por último, mais uma coisinha curiosa, tá? Eu mencionei o léxico de Lamp e mencionei o dicionário de Liddell e Scott. E, num determinado ponto aqui do meu livro, eu escrevo o seguinte, além disso, o próprio léxico de Lamp, que fala das palavras gregas do período patrístico, o léxico de Lamp, também nos fornece um exemplo da utilização da palavra apostasia como partida no sentido físico tirada de uma obra apócrifa do Novo Testamento do quinto século. O ano era quatrocentos e alguma coisa. A obra se chama A Assunção da Virgem, falando de Maria. Presta atenção, não é um livro apócrifo, mas o que é interessante é o dado histórico da utilização da palavra grega apostasia nessa época, no século V. Aí ele escreve aqui, né? O mais interessante deste exemplo é que a palavra apostasia é usada exatamente para descrever uma transladação física com um arrebatamento. Walker, que é a pessoa a quem eu cito, né? De cujo livro eu tirei esse pequeno trecho. Walker relata a partes do texto citado no Léxico de Lama. Confira. Aí eu faço a tradução do inglês para o português. Nas seções 21 e 32 nós lemos o seguinte. O Espírito Santo disse aos apóstolos e à mãe do Senhor, eis que o governador enviou um capitão de mil homens contra vocês, porque os judeus causaram um tumulto. Portanto, saiam de Belém e não temam, pois eis que trarei vocês sobre uma nuvem para Jerusalém. Assim os apóstolos se levantaram imediatamente e saíram da casa, carregando a cama da sua senhora a mãe de Deus e seguiram em frente rumo a Jerusalém. E imediatamente assim como o Espírito Santo havia dito, eles foram levantados por uma nuvem e foram encontrados em Jerusalém na casa da sua senhora. Veja que este trecho descreve claramente um arrebatamento dos apóstolos e de Maria. Na seção 33 continua dizendo assim, mas quando o capitão veio a Belém e não encontrou a mãe do Senhor nem os apóstolos, ele agarrou os habitantes da cidade, pois o capitão não sabia sobre a apostasia dos apóstolos e da mãe do Senhor. A palavra apostasia aparece aqui, ou seja, não sabia da partida do arrebatamento para Jerusalém. Veja que neste ponto o mencionado arrebatamento é descrito como uma partida e a palavra grega usada no texto do século V, para isso foi exatamente o substantivo feminino a apostasia. Ou seja, não é um texto inspirado por Deus, não reflete a nossa fé em Jesus Cristo, mas é um dado histórico que não pode ser negado. Então, não tem como você pensar que a palavra não era usada assim naquela época. Há muitas provas, muitas evidências. Maravilha. Maravilha. Demais. Gente, esse livro do Pastor Natan sobre o arrebatamento é incrível, sensacional. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. tchau. Obrigado.